O que acontece com o Corinthians, depois da Taça Brasil, ele tinha pra jogar o Cabreúvo. O Cabreúvo formava na equipe titular. E aí ele trazia ou o Paulinho japonês ou o Arthur pra formar nesse segundo time, na segunda formação. Aí ele tinha um equilíbrio maior entre as duas equipes que ele tem no seu elenco. Tem o Corinthians, passe do Lé, é o que quer. Errou o que quer. É o que quer que foi o grande herói do título da Taça Brasil. Marcou três gols dos quatro na vitória por 4x3 sob Carlos Barbosa. O que quer que entrou há pouco aí pra substituir o sim. Olha o que quer. Checada do que quer, girou o corpo, mas não conseguiu alcançar. Restando dois minutos e quarenta e seis. Acabaram o primeiro tempo aqui no ginásio do Parque São Jorge. Um para o Corinthians, um para a ABB. Resultado aí pra favorável. O time porintiano pra chegar a mais uma decisão do Campeonato Paulista. Deivão. Fez o drible e dá bem o Deivão. Não tinha espaço pra bater por trás. Felipe no carrinho, coloca pra fora. Bola sai. Bocão. Que quer. De novo Bocão. Tinha o Léo aberto, ele preferiu o Deivão. Agora a bola chega no Léo. Se perder aí é perigo, hein? O Chris é bom pra fazer o desarme. Bocão. Que quer. Aí o Léo. Tem um alemão na sua frente. A bola chega no Deivão. Tudoão, né? Deivão, Bocão, alemão. Recebeu o que quer. Parou, prendeu, colocou na frente. O Deivão não alcança. Caiu pra fazer a defesa. Pagé. Alemão recebeu lançamento. Quem tava marcando é o irmão dele, né? Que quer. Saiu uma jogada de irmãos. Ricardo Flores tá conosco. Marcos Feltri. Tem um Guarujos. Rodrigo, no Rio de Janeiro. Mauro Murisa, em Orlândia. Daniel. Marcação, Bocão. Rolou pro Quequer. Quequer tentou a devolução. Bateu no jogador da BB. Aí o Bocão experimentou de longe. O Bajé foi buscar. É mais um escanteio pro time do Corinthians.